Os antigos o chamavam de Estrela d'Alva, a estrela da manhã. O objeto mais brilhante no céu noturno, apenas atrás da lua, é na verdade um planeta. Vênus, na mitologia romana, é a deusa do amor e da beleza. É o único planeta com nome feminino no sistema solar. É considerado irmão da Terra por sua semelhança em tamanho, massa e composição. Mas as semelhanças param por aí. Ao contrário da Terra, Vênus é inóspito. Com temperaturas que podem chegar a 500 graus Celsius, o segundo planeta mais próximo do Sol sofre de um efeito estufa desenfreado. Por lá, chove ácido sulfúrico. Na alta atmosfera, os ventos podem chegar a 400 quilômetros por hora. Sua atmosfera é a mais densa entre todos os planetas. Na superfície, a pressão atmosférica é equivalente à encontrada em profundidades de 1 quilômetro nos oceanos terrestres. Por conta dessa densidade, só foi possível conseguir detalhes de sua superfície a partir da década de 70. Vênus é o único planeta do sistema solar que possui uma rotação no sentido horário. Além disso, ele gira muito lentamente. Um dia em Vênus dura mais do que sua própria translação. No passado, Vênus pode ter sido um paraíso tropical, com oceanos e possibilidade de vida. Mas não se sabe ao certo o que causou essas mudanças. É bem possível que, no passado, Vênus tivesse tido uma atmosfera muito mais amigável do que hoje. Porque existem estudos que mostram que talvez a atmosfera de Vênus tivesse sido menos densa do que é hoje. Até mesmo havendo a possibilidade de ter tido água líquida na superfície de Vênus. Mas algumas mudanças climáticas devem ter ocorrido com o passar dos anos. Talvez vulcanismo em excesso deve ter causado uma evaporação nos oceanos existentes em Vênus. E toda a água evaporada foi desmontada, as suas moléculas foram desmontadas pela radiação solar. Sendo que o hidrogênio foi para o espaço, literalmente. Então, hoje, nós não temos mais água na superfície de Vênus. Há muito tempo atrás, talvez na época da formação do sistema solar ainda, quando havia muitos impactos, Vênus deve ter recebido um choque gigantesco, violento, de algum outro corpo grande, que fez com que alterasse o eixo de rotação do planeta. Fazendo com que ele ficasse, vamos chamar assim, de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Então, quando a gente olha, parece que o planeta gira ao contrário. Vênus foi o primeiro planeta visitado por uma sonda espacial e também o primeiro no qual uma sonda conseguiu pousar. Diversas missões soviéticas e americanas trouxeram imagens impressionantes, como as formações geológicas únicas encontradas em sua superfície, detalhes de sua composição e da atmosfera rica em gás carbônico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho